Chega Ele subir na rua aqui, chefinho, quer que pegue ele ou não? E bota tipo em outro lugar aqui Que que é tu? Pega ele no carro e traz ele aqui na favela, tá ligado? Bota ele aqui no estacionamento aqui, é meio longe Oi irmão Quem que é tu? Ou Dá um papo Tu tá de sacanagem, Miquel Que susto, velho Agora eu tô